Gameboy Micro Vai com 3 jogos, Donkey Kong, Pac-Man e Sonic Um detalhezinho aqui, mas é só na capinha de fora Essa capinha de plástico aqui Não é no aparelho Ou seja, não tem problema nenhum com a utilização do aparelho Botões normais, LR É só isso Tem entrada para o fundo de ouvido Conservadinho, 3 jogos, mais carregador Obrigado Obrigado Obrigado